Resolvi gravar mais um pouquinho. Eu reparei que o som em alguns momentos não ficou muito bom. Acho que é porque depende do ângulo que tu fala com a câmera. Ou, melhor dizendo, para a câmera, né? Mas, enfim, ainda estou aqui na UAMER gravando. E vou virar de novo para mim. Porque está muito bom aqui. Está muito bom, vou demais. Daqui eu vou lá para a Pipeline, que ainda é cedo. São 2h25 da tarde. Então, eu vou... Vou para lá. Disseram que está bom lá também. O mar está completamente flat aqui hoje, não tem uma onda. Mas a corrente mesmo está forte. Então, aqui no Havaí é assim, ó. Ou tu entra e o mar está assim que nem está hoje aqui. Ou tu não pode entrar porque as ondas estão fortes demais. Sábado começa aqui o... Quando eu cheguei aqui estava tendo um campeonato do Vans. que faz parte do Triple Crown. São três campeonatos e quem vence os três, ou mais ranqueado nos três, ganha. E então, agora no sábado começa o Pipeline Masters Bilabong. O Bilabong Pipeline Masters, que é aí. O Pipeline nunca é flat. Ele sempre tem onda. E o que é legal no Pipeline é que, tanto aqui no Aimea quanto em Sunset, as ondas quebram bem longe. E em Pipeline, nós quebram aqui assim, ó. É muito legal. É muito show. Então, sábado estou lá, vendo o pessoal mais uma vez. Vai ser show. Então tá mais um tchauzinho para vocês. Vamos ver se dessa vez o som ficou melhor. Não sei, acho que estou tapando com o som. Não sei o que eu fiz. Né? Mas enfim. Mais um tchauzinho. Né? Beijos para vocês. Kisses. Bye, bye. Tchau. 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 Sábado. Vou andar um pouco de sábado. Eu estou bem na sábado agora. Hoje não vou me incomodar. Tão presente. Mais um beijinho. Beijinho. Tchau, tchau.